As pessoas deixaram de perceber o mínimo. O que uma pessoa de bom senso tem que compreender nesse país? Tem que compreender que quando o pobre, quando os trabalhadores, quanto mais humilde tem acesso às coisas materiais que ele produz, quando ele tem acesso à renda, quando ele tem acesso ao emprego, quando ele tem acesso ao salário, ele vai comprar mais coisas, ele vai comprar mais geladeira, ele vai comprar mais fogão, ele vai trocar de carro, ele vai comprar mais um presente para o seu filho, ele vai comprar mais um tijolo para fazer mais uma lajinha, ele vai fazer com que a economia dê um salto de qualidade em todos os ramos. Ele vai viajar mais de avião, ele vai tomar mais cerveja, ele vai fazer tudo um pouco mais. A nossa vida é assim. Esse país é muito grande, esse país tem que ser respeitado, esse país tem que ter o direito à paz, ao amor, à esperança. Dresi!